Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui rapidinho para vocês Esse daqui é um Creta Hoje o dia aqui foi infernal aqui na loja Graças a Deus a gente trabalhou muito Nós instalamos o friso lateral, as rodas Normalmente a gente manda lavar quando a gente vai pôr o friso Só que hoje não deu nem tempo de fazer isso Colocamos as longarinas decorativas Está aí Já instalado Colocamos o engate Câmera de régua está instalada Colocamos a central multimídia Icon 8.8 Colocamos o alarme original Que funciona na chave original Com sensores volumétricos Fez, deu o sinal Esse carro aqui é um PC dele Não tem o retrovisor motorizado Mas se tivesse a gente tem o módulo de conforto Para o retrovisor Para os vidros O touchdown lá para o outro lado É que aqui no caso não foi colocado Foi colocado a central multimídia É uma Icon 8.8 De 8 polegadas 100% plug and play Não corta fio Não faz nenhuma adaptação no carro Mantém tudo original funcionando Inclusive USB Tá? A central Android Android 8.1 TV Full HD Processador 2 GB de RAM 16 GB de memória interna Centralzinha básica Mantém a moldura original do carro Tudo funcionando Tudo certinho Tá ok? Aí nós instalamos também As telas de encosto As telas de smart fit Tá? Tudo da Icon Então aqui ele reproduz O que está vindo lá da frente Nós instalamos duas telas Tá? Uma A tela lá A outra tela aqui E ela reproduz O que vem lá da central Tá? Aqui no caso é uma tela escrava Ela não tem leitor de DVD Tá? Mas a gente tem A opção Da tela Que também tem o leitor de DVD E aí ela pode funcionar Tanto sincronizado Com a central aqui na frente Quanto de forma individual Tá bom? Tudo plug and play Não cortou fio Não fez nenhuma adaptação no carro Garantia intacta A gente já tem os comandos de volantes Também pra fazer a instalação Tá? Nós já recebemos Qualquer dúvida É só entrar em contato conosco Nosso telefone é 011 38589598 Nosso whatsapp 011 947009562 Ou se quiser Vem pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Do lado da ponte da Casa Verde Lembrando Todos os nossos acessórios Multimídia Tudo Em até 12 vezes sem juros Ou à vista Com 10% de desconto Tá bom? Dois anos de garantia em tudo A maior garantia do mercado Qualquer dúvida É só entrar em contato conosco Que a gente tá à disposição Lembrando também Não temos vínculo Com nenhuma outra loja de São Paulo Não temos vínculo Nenhum com ninguém Do Rio Grande do Sul Santa Catarina Nada A nossa loja É aqui na Casa Verde Beleza? Então tá aí Centralzinha instalada Quem quiser É só encostar Na verdade é assim Acabou a nossa hoje Mas na segunda-feira Hoje é dia 9 do 8 Na segunda-feira Já tá chegando mais 50 unidades Tá bom? Quem quiser é só ligar Pode comprar pelo site Com frete gratuito O Brasil inteiro Se quiser vir pra loja É só agendar o horário E pode vir tranquilamente A gente tem algumas Unidades em estoque Mas tá reservada Já que a gente vai instalar Amanhã ou segunda-feira Tá? E galera Obrigado mesmo O retorno que a gente tem É fantástico Hoje foi um dia Que nós instalamos Acho que 12 ou 13 centrais Multimídia aqui na loja Foi um negócio meio Meio punk Mas a gente trabalha pra isso Não somos melhores que ninguém Tem várias lojas boas Em São Paulo Várias Várias mesmo Tem um pessoal Que trabalha na ABC Que eu também sei Que é muito bom A gente vê no grupo Do Creta Essas coisas Enfim Tem espaço pra todo mundo Qualquer dúvida É só chamar a gente aí Tá bom? Valeu Obrigado